O Brasil recebeu hoje o navio de pesquisas hidrooceanográficas Vital de Oliveira. Ele vai ser usado para o estudo do ambiente marinho na região do Atlântico Sul e para o desenvolvimento de tecnologias e inovação. A embarcação é uma das cinco melhores plataformas de pesquisa do mundo e custou 162 milhões de reais. O Vital de Oliveira é resultado de um acordo de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Defesa e as empresas Petrobras e Vale.